A dinâmica consiste na utilização de aparelhos hidráulicos, que significa que quanto maior velocidade do exercício, mais difícil a execução. Estes aparelhos são aliados à plataforma para exercícios sem impacto. Além disso, no circuito a cada 30 segundos é hora de trocar de aparelho. Olhando assim, até parece que todas as mulheres que frequentam esta academia restrita ao público feminino utilizam o mesmo circuito. Pode até ser que todos os aparelhos são utilizados, mas a quantidade de séries é variada conforme a necessidade. Primeiro que antes de você praticar alguma atividade física tem que ir ao médico. Todos aqui têm atestado médico, dizendo que podem, estão aptos à academia. Depois disso a gente faz uma avaliação física, onde é feita uma anamnese para ver quais são os problemas, se tem alguma limitação. Muitas mulheres têm problema de dor de coluna, problemas de articulação. Então, em cima disso é que é montado o treino. Então, não é um treino igual para todo mundo, porque eu tenho dores na lombar. Ok, vamos fazer um trabalho específico para fortalecimento dessa lombar. Ou tenho problemas de articulação no joelho, eu não posso fazer ao ângulo. Beleza, mas a gente tem que fazer um trabalho em cima para fortalecer a musculatura. Caso contrário, você vai continuar sentindo dor. Então, assim, os treinos são personalizados. A proposta inclui uma série de exercícios a partir de um circuito de meia hora, que pode variar dependendo dos objetivos individuais. O benefício de 30 minutos, tempo. A maioria das pessoas hoje não tem tempo para a academia, uma hora, uma hora e meia, porque tem que vir, tem que se trocar, né? Então, assim, é rápido, é eficiente, porque é comprovado, porque aqui a gente trabalha tanto a parte de musculação localizada, como a parte aeróbica. Então, assim, trabalhamos com batimentos cardíacos, a gente trabalha voltando, ah, eu quero ter perda de peso, tá? Então, o teu treino vai ser nessa meia hora voltado para isso. Você vai ter que, dependendo da pessoa, do quantos quilos essa pessoa tem, do que ela está procurando, a gente traça um treino para ela, para perder X calorias por semana, por dia. É em cima disso que a gente faz o treino. Os treinos aqui são personalizados e funcionam mesmo. Patrícia permanece pouco mais de meia hora na academia e afirma que os exercícios provocam mudanças no corpo. Em torno de 40 minutos eu faço, eu dou uma volta e faço bastante chão, e eu levo 40 minutos e saio daqui, a diferença, assim, no meu corpo foi bem grande. Além disso, Patrícia ressalta que os benefícios dessa atividade também estão na quantidade de vezes que frequenta a academia. Eu venho de segunda a sexta e o meu objetivo é deixar o corpo feminino, não aquela coisa muito musculosa, assim, bem feminino, perder um pouquinho de barriguinha. Bruna frequenta a academia quatro vezes por semana e está em busca de aumento da massa muscular. Eu vim fazer uma aula experimental, né? E eu gostei, tanto por ser uma academia só por mulher, né? Só pra mulher, e porque eu queria mesmo, tipo, ganhar massa, né? Detalhes que também são analisados na hora de montar um plano de exercícios. O que que leva a mulher a ter uma academia exclusiva pra mulheres, né? E o que a gente encontrou foi assim, o espaço, elas se sentem mais seguras, né? Muitas, como não tinham o hábito de ir à academia, ficavam constrangidas, né? Então, assim, ali não, é um espaço pensado só pra mulher, onde não vai ter homens, né? É onde elas vão ficar mais à vontade, não vão ter vergonha de iniciar, principalmente de iniciar essa vida buscando saúde na academia, né?